Num vídeo anterior, nós considerámos aqui este problema em que temos 100 metros de arame. E depois vamos cortar este arame ao guros, de forma a criar um triângulo equilátero com a primeira parte e um quadrado com a segunda parte do arame. E nós encontramos aqui uma função que nos dá a soma das áreas em função de x, em função aqui do comprimento desta primeira parte do arame. E o que nós vamos querer fazer é minimizar esta função, encontrar o valor de x que torna esta expressão, que torna esta função o mais pequena possível. Então, para fazer isso, precisamos de ir à procura dos pontos críticos desta função, que são pontos onde a derivada se anula ou então, eventualmente, onde a derivada não existe. Mas para fazer isso, vamos talvez começar por simplificar aqui esta expressão. Então, as de x vai ser igual... Esta primeira parte vai ser raiz de 3 sobre 4 vezes... Reparem que este 3 está ao quadrado, portanto é 9. 4 vezes 9 dá 36. E depois fica um x ao quadrado. Por outro lado, aqui, podemos escrever 100 menos x ao quadrado. E agora, dividir por 4 ao quadrado, ou seja, 16. Agora já é mais fácil de derivar. Então, agora já podemos calcular a derivada de a de s. Vai dar... Reparem, raiz de 3 sobre 36 vezes a derivada de x ao quadrado. O quadrado passa aqui para baixo e multiplica aqui. Portanto, vamos ficar com raiz de 3. Depois, 2 sobre 36, que é a mesma coisa que 1 sobre 18. Que multiplica por x elevado a 2 menos 1, ou seja, elevado a 1. Depois, vamos fazer a derivada desta parte. Esta parte aqui vamos derivar com a regra da derivada da função composta. Reparem, tenho qualquer coisa ao quadrado. Portanto, a derivada vai ser... Este 2 vem cá para baixo, que na prática vai cortar aqui com este 16. Vai ficar qualquer coisa sobre 8. E agora, aqui em cima, aparece 100 menos x elevado a 2 menos 1, ou seja, elevado a 1, vezes, não nos podemos esquecer, da derivada desta parte aqui, que vai ser menos 1. Então, fica aqui multiplicado por menos 1. Então, vamos obter, vamos só simplificar. Vamos obter raiz de 3 sobre 18x, mais... E agora, este menos 1, multiplicar aqui dentro, vai ficar menos x vezes menos 1, que dá x, a dividir por 8. Ou seja, podemos escrever 1 oitavo de x. E depois, este menos 1, multiplicar aqui pelo 100, fica menos 100 a dividir por 8. Menos 100 a dividir por 8, e 100 a dividir por 8 dá 12,5. 12,5. Então, nós agora queremos ver quando é que esta expressão aqui vai ser igual a zero. Porquê? Porque esta função vai estar definida, a função derivada está definida para todo o x, quer dizer que os pontos críticos vão ser os pontos onde a derivada se anula, simplesmente. Portanto, nós vamos resolver esta equação. Isto igual a zero. Então, podemos dizer que esta equação aqui é equivalente. Vamos passar isto para o outro lado. Na prática, escrevemos deste lado. Então, fica 12,5 igual... E agora, do outro lado, vai ficar a soma destes dois. Nós podemos pôr o x em evidência e, portanto, vai ficar raiz de 3 sobre 18, mais 1 oitavo, tudo a multiplicar por x. Então, agora sim, já podemos resolver em ordem a x e vamos ficar com x igual a 12,5. 12,5, tudo a dividir por esta quantidade aqui. Reparem que esta quantidade aqui é uma constante. Portanto, nós podemos pôr aqui, simplesmente, raiz de 3 a dividir por 18, mais 1 oitavo. Se quisermos, podemos pôr aqui um parênteses, mas, na verdade, não precisamos. Então, nós já encontramos um ponto crítico. Na verdade, o único ponto crítico. Então, à partida, esta vai ser a nossa solução. Mas, a verdade é que não temos a certeza. Portanto, não temos a certeza que este ponto crítico corresponde a um mínimo da função. Para isso, nós podemos utilizar a concavidade. Nós podemos calcular a segunda derivada do a de s. Então, nós sabemos que a derivada da a de s como função de x vai ser raiz de 3 a dividir por 18, raiz de 3 a dividir por 18, vezes x, mais 1 oitavo de x, menos 12,5. Então, podemos calcular a segunda derivada de a de s. Vamos ficar com raiz de 3 sobre 18, mais 1 oitavo. E aqui, a derivada desta parte vai ser zero. Então, chegámos à conclusão que a segunda derivada da a de s é raiz de 3 sobre 18, mais 1 oitavo, que é sempre positivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a concavidade está sempre virada para cima. Isto para qualquer x. Em particular, neste x aqui, se nós encontrarmos aqui um ponto onde a derivada se anula, como onde a derivada se anula, ou seja, onde a tangente ao gráfico é horizontal, se a concavidade está sempre virada para cima, quer dizer que este ponto aqui corresponde a um mínimo da função. E, portanto, confirmamos que este valor de x corresponde a um ponto onde esta função vai ter um mínimo local. E o problema ficou resolvido. Do ponto de vista analítico, esta aqui é a solução mais exata que se pode dar. Bem, mas do ponto de vista prático, vamos supor que alguém realmente tinha 100 metros de arame e queria cortar num certo ponto x, ele quer saber que tipo de valor é este, quer, no fundo, ter este valor como número decimal para saber onde é que deve, de facto, cortar. Então, vamos utilizar uma calculadora para calcular este número de forma aproximada. Então, vamos considerar 12,5 a dividir por raiz de 3 a dividir por 18, mais 1 a dividir por 8. E isto vai dar, atenção, rufem os tambores, 56,5. Então, x vai ser aproximadamente igual a 56,5. O que quer dizer que, para minimizar a soma aqui destas áreas, nós vamos ter de fazer aqui este x aproximadamente igual a 56,5. É cortar um pouco mais de meio. E, desta forma, vamos ter a menor soma possível para estas duas áreas.